Quem quiser saber, as óticas ainda trabalham com lentes bifocais, que são aquelas lentes antigas, que tem o grau de longe e o grau de perto, com aquela janelinha aqui embaixo. Aí aqui, no caso, o cliente fez até o bifocal dele num Ray-Ban aviador. Esse óculos aqui, além de ser bifocal, ele tem a tecnologia Transitions, que é aquela lente que escurece no sol. Então, ele optou por um óculos aqui pra todas as situações. E aqui dá pra ver melhor, né? Se você reparar bem, essa parte aqui tem como se fosse uma bolha, que é aqui nessa região aqui mais saltada da lente, que tem o grau de perto. Vou botar aqui pra escurecer, pra vocês darem uma olhadinha como é que fica. E aqui tá a obra de arte. Um óculos bifocal Transitions Ray-Ban aviador. Muito estiloso, por sinal. Pra quem ainda usa esse tipo de lente, é uma ótima pedida isso aí.